Meus amores, tudo bem com vocês, meus amores? Tô indo pro litoral, bate e volta, o que o pobre faz é... Aí, bebê, ó, bate e volta no litoral, tivemos que parar o carro pras bonecas gravar, gente, olha a paisagem, olha a paisagem, Brasil, uuuh! E é sobre, gente, os boletos que lute, meu amor, eu tô louca, vou lá, salgar o corpinho, ficar com a marca da Anitta e é isso, meus amores, olha, só pra registrar pra vocês, eu tô numa... onde eu tô, gente? Ali é a Ponte Velha, eu não sei informar, gente, tô em algum lugar do Brasil, e é só, obrigado, moço, ai, esse Uber é tão gentil, depois eu pago com a romba, e é isso, né, amiga? Gostou da paisagem, carro buzinando, me senti tão famosa e poderosa, e é isso, gente, tudo eu mostro pra vocês, não podia ser diferente, né? Me desejam uma boa viagem, tá? Quero só descarregar no mar as energias da Curupiras lá, do meu trabalho, do meu cotidiano, e é isso, meus amores. Ai, se sinto. Quer saber mais um pouquinho da minha vida? No perfil, o link tem todas as minhas redes sociais, incluindo a SPC em Serasa. Beijo, amo vocês, não me comuniquem, estarem offline. Tchau, 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 tchau.